Quem passa pela propriedade já vê de longe a plaquinha de monitoramento da Patrulha Rural do 8º Batalhão de Paranavaí. Criada há apenas oito meses, a patrulha tem dado resultados positivos. Nesse período, foram realizadas diversas apreensões e também prisões. E a avaliação dos proprietários rurais tem sido positiva. A Marisa tem uma propriedade rural e recebe frequentemente a visita dos PMs. Segundo ela, com a presença deles, os proprietários rurais se sentem mais seguros. Sim, a gente tem até vários clientes nossos aqui que tem já a patrulha passando nas propriedades. E isso aí está diminuindo bastante. Nesse tempo que eles estão vindo, diminuiu muito a questão de roubo que a gente viu falar, de mexer em propriedade, de levar várias coisas que tinham em propriedades, diminuiu muito. E como é que você ficou sabendo do trabalho deles? Eu fiquei sabendo através de uma menina que trabalha com a gente, que mora na Graciosa. E ela comentou que estava tendo esse apoio da patrulha rural e a gente decidiu se inscrever com eles. Implementada no estado do Paraná desde o ano de 2009, a patrulha rural tem o objetivo de aproximar o produtor rural da corporação. Em Paranavaí, os policiais atuam em uma área com 22 municípios. De acordo com o comando do batalhão, somente nos três primeiros meses do ano já foram atendidas mais de 240 propriedades rurais. Na maior parte do tempo é área rural, toda a extensão dos 22 municípios com batalhão abrange. Iniciamos aí 1º de julho do ano passado e atuamos aí na área rural e urbana, quando necessário. Não é exclusivamente e única na rural. Independe de onde a gente está aí, precisou de um apoio na parte urbana, a gente também está dando esse apoio e suporte. Começamos aí também a fazer essas visitas nas propriedades, conhecendo a comunidade como um todo em cada cidade. Fazemos o cadastramento das propriedades e deixamos nossos contatos aí para uma possível emergência, urgência, estar entrando em contato direto conosco. Importante salientar que são essas atitudes que aproximam ainda mais a população da Corporação Polícia Militar, né? Sim, sim. O trabalho é bem comunitário mesmo, é visitação em cada propriedade, conhecer o produtor, o proprietário e o morador da localidade ali e fazer esse treitamento aí, inclusive com um grupo de WhatsApp. Com a atuação de vocês, eles se sentem mais seguros também, né? Sim, sim. Tem muita passagem aí deles para conosco de ocorrências, de informações, então acaba estreitando esse laço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma